Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 17 de junho. O Botafogo voltou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, depois de vencer o Grêmio por 2x1 em Cariacica. E também contando com os empates de Flamengo e Bahia, diante de Atlético Paranaense e Criciúma, respectivamente. Ambas as equipes, inclusive, saíram atrás do placar e foram buscar o empate. Dois times que certamente vão brigar na parte de cima ali pelo topo da tabela. O Bahia, a depender também, dá segunda janela, já que o Bahia tem um time muito bom, mas o banco de reservas não acrescenta tanta qualidade assim na equipe. Mas com toda certeza o Grupo City tá de olho e a gente não pode menosprezar o tricolor baiano não, de verdade. Com 19 pontos, o Botafogo, nesse momento, tem apenas dois a menos quando comparado à sua própria campanha em 2023. Naquela ocasião, depois de nove rodadas, eram sete vitórias, duas derrotas. 16 gols pró e 7 gols contra. Agora, em 2024, com 19 pontos, são seis vitórias, um empate e duas derrotas. Com 16 gols pró e 8 gols contra. Por que eu tô trazendo esses números aqui pra você, Fogão? Não é pra querer dizer que o Botafogo, de novo, vai fazer uma campanha histórica, recorde do primeiro turno. Se acontecer, maravilhoso. O ponto mais importante aqui é deixar claro que esse Botafogo entra no Campeonato Brasileiro mais uma vez pra poder disputar a ponta da tabela, pra poder disputar essa liderança. Se a gente vai ser líder até o fim do campeonato, pouco importa, de verdade. A liderança que mais interessa, e a gente sabe muito bem disso, experimentamos isso e sentimos na pele, é da 38ª rodada. Se o Botafogo ficar o tempo inteiro em 2º, 3º, 2º e 3º, e na reta final, assuma a liderança, tá valendo, porque o que a gente deseja é a taça. Só que antes da gente ficar pensando em título e isso e aquilo, jogo a jogo. Foi importante vencer o Grêmio, mesmo jogando em Cariacica, o Botafogo se sentiu em casa, porque nesse campo neutro, a gente teve 90% de torcida do Botafogo, que merece um capítulo à parte, é bom dizer. A torcida do Botafogo realmente deu um show, deu espetáculo, e eu não tô falando só do momento da partida não, tá? Eu tô falando também na recepção da delegação lá no hotel. A galera saindo do ônibus e a torcedor botafoguense lá presente, dando aquela moral, incentivando, depois recebendo o ônibus, chegando no estádio, depois com o mosaico, mais uma vez lindamente organizado pelo movimento Ninguém Ama Como A Gente. A torcida do Botafogo é sensacional. E é uma torcida nacional. Não é surpresa pra nenhum botafoguense, mas esse tipo de situação em Cariacica deixa bem claro, né? 90% de botafoguense com direito a mosaico fora de casa, fora do Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, nunca vi nenhuma torcida fazer o que a torcida do Botafogo fez ontem. Fora do seu estado, um mosaico espetacular, e fazendo o Botafogo se sentir em casa, como mandante. O Grêmio tinha lá 10% de torcedores, e no fim das contas, esse apoio da galera, pode ter certeza, ajudou na conquista desse resultado. E sobre a partida, Fogão, vale a gente destacar aqui alguns elementos. O Botafogo começou bem essa partida, começou bem esse jogo. Se você perceber ali, os primeiros 15 minutos, o Botafogo tava dominando as ações. Tanto é que a gente teve a chegada com o Damien Soares, a gente teve o lance do gol, a gente teve boas trocas de passe do Botafogo, realmente buscando empurrar o Grêmio contra a sua meta. Mas depois do gol, aí a coisa deu uma desandada, porque o Grêmio ganhou campo, ganhou terreno, e aquele gol que a gente sofre do Grêmio foi uma desatenção assim, nível hard. O Luiz Henrique dá o mole lá no campo de ataque, não busca brigar pra tentar recuperar essa posse. O Marlon vai e faz a falta no jogador do Grêmio, mas o árbitro dá vantagem, corretamente. E aí o Marlon reduz a velocidade. O Damien Soares disputa a bola, mas quando vê o passe sendo dado lá pro outro lado, ele para em frente à grande área, enquanto o seu adversário segue em direção à nossa meta e acaba, inclusive, fazendo o gol. Então foi uma falta de concentração ali, a gente foi parando, 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 e o Grêmio seguiu. Dessa maneira conseguiu ter superioridade numérica dentro da nossa grande área e faz o gol de empate. A verdade é que o primeiro tempo, depois que o Grêmio faz esse gol de empate, o Botafogo estava com muito espaço entre linhas. Sempre tinha jogador do Grêmio recebendo essa bola entre a nossa linha de zaga e a nossa linha de meio de campo. Não estava legal. Ainda bem que o Grêmio não conseguiu acertar o pé, não conseguiu ali aproveitar esse momento de certa fragilidade do nosso sistema defensivo. Vem o intervalo, Arthur Jorge dá uma organizada na equipe e o Botafogo volta melhor. Ele consegue voltar sendo mais dominante, chega ao seu gol, mas na sequência desse gol, novamente dá campo, dá espaço para o Grêmio. Dessa vez o Junior Santos em cima da linha e o John impediram o empate. Então assim, chamou a atenção o fato do Botafogo ter baixado a sua concentração nos dois tempos logo após fazer o seu gol. Isso chamou a atenção. Mas a gente não pode desconsiderar. Quando você tem um time que se dedicou tanto, com tanta intensidade no clássico, você naturalmente pode ter ali, como o intervalo foi curto, um desgaste. Ah, mas o Grêmio jogou na quinta. Eu sei, é verdade. O Grêmio jogou na quinta. Mas a intensidade que o Botafogo colocou na partida contra o Fluminense foi insana. Foi insana. O nível de pressão e tudo mais. E claro, você tem também o desgaste emocional, o mental, que é você joga um clássico e você está tentando fazer o gol e tenta fazer o gol e tenta fazer o gol e o gol não sai. Tudo isso, cara, gera o desgaste. Se do lado do Grêmio você tem a questão de eles estarem fora de casa, não conseguem jogar no seu estádio, não conseguem treinar no seu CT, e isso tudo também tem um peso, a gente não pode ignorar que do lado do Botafogo, de maneira diferente, também existe. Então o Botafogo, nitidamente, num dado ponto da partida contra o Grêmio, ele já estava esgotado. Era muito evidente. No fim da partida, o Botafogo esgotado. Teve uma hora que a transmissão filma o Cuiabano e nitidamente o Cuiabano já está assim, meu irmão, não aguento mais. Mas o Botafogo, não por isso, passou sufoco. Essa é a verdade. O Botafogo teve esse lance aí do Junior Santos tirando, do John fazendo grande defesa, mas na reta final, nos minutos finais do jogo, a gente não tomou sufoco do Grêmio. É um time que vai amadurecendo. É um time que realmente vai amadurecendo, vai conseguindo controlar bem ali os instantes finais de uma partida, de um confronto. E isso é super importante. Ganhar quando você não está jogando bem é super importante. Porque times que batem campeões fazem isso o tempo inteiro. O Real Madrid na La Liga, ele não joga perfeitamente, maravilhosamente, todo santo confronto. O Bayern de Munique, no campeonato alemão, na Bundesliga, mesmo quando é campeão, ele também não consegue fazer todas as rodadas perfeitas. O Manchester City, na Premier League, a mesma coisa. Tem rodada que as coisas não dão muito certo, mas ainda assim o resultado acontece. Essas equipes são verdadeiras seleções. Tem jogador de seleção daqui e dali, são verdadeiras seleções. e ainda assim eles têm o seu dia ruim. Com o Botafogo não vai ser diferente. Se a gente puder unir o útil ao agradável, vencer jogando muita bola, maravilhoso. Todo mundo vai se amarrar nessa. A verdade é essa. Contra o Fluminense, vencemos e amassamos. Mas vai dar para amassar todo o santo jogo? Não vai. Mas mesmo assim, a gente sai com os três pontos. Mesmo assim, a gente consegue o resultado. É assim que você constrói um time campeão. ganhando, 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 mesmo quando a sua performance não é aquela desejada. Agora, quero trazer aqui para você, Fogão, alguns comentários que foram realizados depois dessa vitória do Botafogo que eu achei bem interessante, sinceramente, certos comentários que foram realizados. E eu vou começar aqui pelo comentário do André Lofredo no Bom Dia Rio. O Grêmio jogou no nível do Botafogo. Concordo. Melhor time do campeonato, enaltecendo aqui o Glorioso. poderia ter saído com resultado melhor, mas quem saiu com resultado foi o Botafogo, vencedor e líder do campeonato. Dá para equiparar jogo de futebol na força, disposição, parte física, mas a qualidade resolve muitas vezes. Você vê jogos de time de igual para igual, mas o outro tem mais qualidade. Caso do Botafogo atualmente. Vou te falar e como é bom ouvir isso daqui, né? Eu estou lendo aqui para você, claro, mas o Lofredo deu essa declaração. Então, como é bom ouvir que hoje o Botafogo tem qualidade para decidir um jogo que está aparelho e tem mais qualidade do que o seu adversário. É dando o tom daquilo que o Botafogo está construindo. O Textor havia dito, né? A gente vai progredir. A ideia é que a gente possa disputar top 4, top 3, top 1 e a gente está caminhando nessa direção. O Botafogo novamente se coloca como uma equipe capaz de brigar pelo topo. E enquanto alguns adversários vão ficar desdenhando, falando isso e aquilo, a gente vai fazendo o nosso. A gente vai trabalhando, a gente vai vendo o Botafogo progredir e evoluir. Outro comentário aqui que eu quero destacar é o seguinte, é o do Zupac, tá? Do programa, deixa eu trazer aqui o nome do programa para não deixar. É da ESPN do Linha de Passe. Ele comentou o seguinte, nos últimos meses, o olhar da opinião pública sobre o Botafogo ficou muito direcionado às atitudes do John Textor, aos destempeiros, devaneios, acusações, etc. Mas se olharmos para os méritos técnicos, para as tomadas de decisão da SAF, é algo de muito interessante. É algo que tem um norte. O Botafogo sabe que tipo de time quer construir, seja em montagem de elenco ou nas escolhas de comissão técnica. O Botafogo colhe os frutos das escolhas que vem fazendo. Muito justo o comentário. Se hoje o Botafogo disputa o topo da tabela novamente, é porque a gente também aprendeu com o que aconteceu na última temporada. O Textor, ele deu alguns passos atrás, voltando à ideia do Botafogo de ter um treinador que tenha a capacidade de construir uma identidade e um cara muito competente. Um cara muito competente. O Arthur Jorge está fazendo um trabalho espetacular. E já já vou trazer uma declaração do nosso treinador. Um outro comentarista que eu quero trazer aqui e o que ele disse foi o Paulo Calçade, que disse o seguinte, é um campeonato mais equilibrado do que o do ano passado, que teve aquela campanha do Botafogo. Mas é um ano que tem o Botafogo até mais consistente do que o de 2023. E é impressionante. São 10 pontos fora de casa. É uma ótima campanha. O Botafogo era para desabar depois do que aconteceu em 2023 e realmente conseguiu dar a volta por cima. isso não quer dizer que vai conquistar o título, mas está mais maduro para conseguir isso. Ótimas palavras. De verdade. De verdade. Ele apontou na direção correta. O Botafogo está mais maduro, o Botafogo hoje tem mais casca e a sua torcida também tem mais casca do que teve na última temporada. Nós estamos sabendo lidar com a questão da liderança hoje de uma forma muito mais consciente do que no ano passado. no ano passado chega um dado momento que o Botafogo está embalando sequência de vitórias e tal e isso começa a gerar uma ansiedade generalizada. Vocês sabem disso, não estão inventando nada. A gente começou a projetar, não é bom, porque se a gente fizer tantos pontos, não sei o quê. E agora eu vejo o Botafogo curtindo a liderança mas com os pés no chão. É um processo de evolução também da nossa parte e isso não pode deixar de ser falado. Inclusive, essa questão da gente estar na liderança, o Arthur Jorge comentou o seguinte, não significa nada a essa altura, é só a nona rodada. É sempre importante valorizar o desempenho, são alguns jogos consecutivos ganhando. É importante para mostrar que nosso trabalho vem dando resultado. Isso nos deixa satisfeitos, alimenta a nossa ambição, o nosso dia a dia, sabendo que falta muito campeonato pela frente. A liderança é justa pelo que temos feito, mas é muito prematuro falar que algo é confortável porque vamos continuar trabalhando para fazer mais e melhor. E eu não tenho dúvida que a gente vai fazer melhor. A segunda janela vem aí, vai chegar o Alain, vai chegar o Igor Jesus, é possível que mais dois atletas cheguem também, tanto um para a zaga quanto um meio atacante que possa fazer ali de repente a ponta esquerda. Então a gente vai fortalecer esse grupo do Botafogo. E o trabalho do Arthur Jorge ele vai ganhando consistência. O Botafogo diante das equipes do G12, ele tem quatro vitórias e apenas uma derrota nesse começo de campeonato brasileiro. Quatro vitórias e apenas uma derrota. A gente tem oito gols pró e quatro gols contra. Então o Botafogo ele está mostrando força contra grandes equipes do futebol brasileiro. Há um tempo atrás isso não era realidade. a gente perdia praticamente todas. E hoje não. Hoje a gente pega os adversários e do lado de lá eles sabem que tem um time muito difícil de ser batido. E que a gente possa seguir dessa maneira, que a gente possa caminhar nessa direção porque simplesmente a gente merece e a gente vai lutar jogo a jogo para poder chegar lá. Na quarta-feira agora tem Atlético Paranaense. Um time que está no G4. Confronto importante, mas tenho convicção que assim como a torcida de Cariacica empurrou o time em busca desse resultado no Rio de Janeiro, a gente também vai fazer a nossa parte. Então Fogão, nos vemos quarta-feira em Cariacica, mas hoje ainda amanhã aqui no canal. Beleza? Por hora é só. Quero saber a sua visão sobre esse confronto diante da equipe do Grêmio. Deixe seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal e volte daqui a pouquinho porque vai ter muito mais Botafogo ao longo da nossa programação. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.